Estamos a falar da criminalidade no interior do estado. Uma jovem de 20 anos, olha aí, meu Deus, isso não para. Foi assassinada, foi assassinada com uma facada dentro de casa no município de Vera. Vera, vizinha a Sinóquia ali. Antônio Carlos Silva tem os detalhes. O assassinato foi na casa da vítima, no bairro Princesa Isabel, em Vera, município a 480 quilômetros de Cuiabá. Ana Carolina, do nascimento melônio, de 20 anos de idade, pediu socorro a vizinhos, mas acabou assassinada. Uma equipe médica com ambulância esteve no local e constatou o óbito. A vítima fatal foi encontrada caída no quintal da casa com muito sangue pelo corpo. Ontem, pelo período da tarde, a equipe da Polícia Civil de Vera recebeu uma informação de que teria ocorrido um homicídio ali no bairro Bom Jesus, na cidade. De pronto, a equipe policial se deslocou até o local e pôde verificar a autenticidade da denúncia. A vítima se trata de uma pessoa do sexo feminino, é uma pessoa jovem e foi vítima de diversas facadas ali na região do seu pescoço e do seu tórax. A motivação do crime ainda vai ser apurada pela equipe da Polícia Civil e já foi instaurado inquérito policial para determinar as causas do crime e verificar a autoria do crime também. Peritos da Politec estiveram também na casa de Ana Carolina e encontraram uma faca de cozinha ensanguentada. O corpo dela foi conduzido ao Instituto Médico Legal. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Marcos Xavier, Antônio Carlos Silva para o Cadê Anelis.